Eu sou a Ariafina, a próxima música se chama Cataplot. Essa música eu sempre dediquei ao Maurício de Souza, por conta da Ana Mateteia, que ele me ensinou. Mas hoje eu vou dedicar a pessoas corajosas. Essa palavra tão falta nos dias atuais. É, mas vamos lá. Vamos lá. Quando você chega é Cataplot. É Cataplot. É Cataplot. 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 Cataplot.